O furacão Burial atingiu a costa sul da Jamaica na quarta-feira com ventos perigosos e tempestades. Sete pessoas morreram e danos consideráveis foram registrados na zona sudeste do Caribe. Na tarde de quarta-feira, Burial avançava com ventos máximos sustentados de 220 km por hora. O México se prepara com centenas de soldados, marinheiros e outros agentes diante do avanço do ciclone que deve atingir a península de Yucatán entre as localidades de Tulum e Felipe Carilho Puerto na noite de quinta-feira ou na madrugada de sexta. Além disso, as autoridades montaram 112 abrigos com capacidade para cerca de 20 mil pessoas e suspenderam as aulas no estado de Quintana Roo, que Burial deve atingir. O furacão deixou três mortos em Granada, um em São Vicente e Granadinas e três na Venezuela, segundo fontes locais. No sul da República Dominicana, as autoridades estão avaliando os danos causados pelo furacão, mas não foram registradas vítimas. Burial é a primeira tempestade a atingir a categoria 4 em junho e a categoria 5 em julho, desde que o Centro Nacional de Furacões tem registros. Irmão Plano de Furacos